A dica de hoje é como acessar o HyperDeck pelo software do Atem, de modo que daremos play em matérias no HyperDeck controlado pelo Atem. Isso é uma dica que auxiliará muito você na operação do hack e no streaming. Vamos ver como que é fácil. Muito bem, muito bem. Olha só, o procedimento 3, 2, 1. Muito bem, o procedimento aqui é controlar o HyperDeck pelo software do Atem. Isso é simples desde que ambos estejam na mesma rede. Então o que eu faço aqui? Eu venho aqui nessa engrenagem e na divisória HyperDeck eu cadastro o IP do meu HyperDeck. Aqui já está pronto, 192.168.35.140. Quando eu dou um Connect, ele já responde com esse símbolo aqui de conexão. Aí é só dar um Save. Significa que o meu HyperDeck agora pode ser controlado pelo Atem. Então, para isso eu venho aqui na divisória Media Players, HyperDeck e está aqui. Eu tenho aqui todas as matérias que eu posso controlar. A saída do HyperDeck está conectada na câmera 8. De forma que quando eu selecionar uma matéria aqui, eu posso dar Play, corto para a câmera 8 e a matéria será exibida. Então, simples assim. Vou dar um Play e cortar para a câmera 8. O começo de 2019, saindo na frente, investindo em você e na sua formação. Conheça os treinamentos da Sigma. Nós temos várias opções. Operador de Twitter, Atem, operador de streaming, curso de fotografia para eventos, produção de vídeo para fotógrafos, cursos de áudio e muito mais. Entre no nosso site e conheça todas as opções que a Sigma oferece para você. Muito bem, essa foi a dica de hoje. Eu gostaria de lembrá-los que essa dica e muito mais você pode aprender no nosso treinamento presencial de operação de streaming. Aguardo você. Dá uma consultada aí no nosso site e veja as próximas datas. Te aguardo.